Então eu queria saber de você como que funciona, como que essas doações chegam até o GRAAC e o que é feito com essas doações? Bom, o MECJ é Feliz é uma campanha nacional, o Brasil todo participa dessa campanha e ela é regionalizada. Então, por exemplo, se tem uma instituição que cuida de câncer, de crianças com câncer em outro estado, o dinheiro vai para essa instituição. O dinheiro daqui de São Paulo, de Guarulhos, Barueri e Osasco, toda a verba de 150 lojas do McDonald's é destinado para o GRAAC. O GRAAC é um hospital que fica em São Paulo, chama-se Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. Hoje nós temos um hospital de 11 andares que fica ali na Vila Clementina, em frente à Escola Paulista de Medicina, onde a gente atende crianças do Brasil todo. Então, se tem uma criança com câncer de outro estado, ela vem para cá, fica na nossa casa de apoio, ok? Ela, a mamãe, o tempo que é necessário para esse tratamento ser efetuado. Ah, muito interessante. Eu queria que você mostrasse para a gente, tem algumas fotos do hospital e das crianças, para o pessoal de casa ter uma ideia de como funciona. O GRAAC, ele procura fazer com que as crianças atinjam as suas chances de cura com qualidade de vida. Nós temos uma brinquedoteca doada pelo Instituto Ayrton Senna, que fica no terceiro andar do hospital. Esse é o hospital, que fica lá na Vila Mariana, à frente do hospital. E a brinquedoteca terapêutica, ela tem como função fazer com que a criança não perca adesão ao tratamento. Porque cerca de 70% dos casos de crianças com câncer, se detectados até a fase ideal, e que esse tratamento não seja interrompida, elas têm chances de cura. E a gente faz o possível e o impossível para que elas não interrompam o tratamento. Nós temos a brinquedoteca terapêutica, e o conceito da brinquedoteca hoje é levado para a quimioterapia. Então, hoje a gente tem a quimiotéca, que foi doada pela Fundação Orsa. Então, a ideia é de que a criança vai estar fazendo o tratamento e, ao mesmo tempo, vai estar sendo uma brincadeira, vai ser lúdia. Ela chega de manhã no hospital e fala, mamãe, aperta o três. Ela sabe que ela vai brincar um pouquinho e depois ela vai tomar o remedinho, que é a quimioterapia. A gente tem voluntários, até que muitas crianças acabam querendo interromper o seu tratamento, porque perdem os cabelos, a quimioterapia é um processo muito invasivo. Então, nós temos até voluntários, professores, que vão até as escolas, pegam o currículo dessas crianças, levam para o hospital, para que ela não perca o ano. Não é porque ela está com câncer que o mundo acabou para ela. A gente quer que ela continue a sua vidinha da menor forma possível. Muito interessante. E o MEC Dia Feliz representa o que para o GRAAC, assim, de arrecadação? Como que é? Representa 9% do nosso orçamento anual. Que as pessoas não tenham dúvida que o McDonald's repassa realmente a verba para o hospital. Olha, como diz aqui, a origem dos nossos recursos, o MEC Dia Feliz dá uma boa sustentabilidade para o hospital. Para você ter uma ideia, o ano passado nós arrecadamos em média 1 milhão e 700 mil reais com essa campanha. 1 milhão e 700 mil reais, né? O dinheiro que vem do McDonald's, com a venda do Big Mac, descontado os impostos, gerou em torno de 700 mil reais para o GRAAC. O outro, 1 milhão, é fruto do trabalho dos voluntários, que comercializam as camisetas, as faixas de patrocínio, como a gente tem ali o Banco Real, que é o padrinho da nossa loja, de tantas outras lojas. Esse é o esforço da comunidade em benefício das crianças. Traz muita sustentabilidade, porque nós gastamos em média 2 milhões por mês com o hospital. Se você consegue em um dia arrecadar 1 milhão e 700 mil reais, então para nós é muito importante, né? Que as pessoas venham, que comam o Big Mac, porque é muito importante. Então tá bom, muito obrigada, Sérgio. Então, olha, você que estiver em casa, ainda dá tempo, todo dia de hoje, escolha o Big Mac. Mesmo que você não goste de Big Mac, vamos comer Big Mac hoje. Como se... Obrigada. Obrigada.